Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Jair. E esse é mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa rotina da noite. Pera aí. O que você tá fazendo aí? Olha isso aqui, gente. O que você tá fazendo aí? Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Gente, vou mostrar pra vocês aqui a nossa rotina da noite. É como que eu faço. Todo santo dia, todo santo dia. Essa é a mesma rotina que eu faço com os meninos, tá? Então agora são cinco e meia. E eu vou começar aí a rotina da noite com eles. O quartinho deles, ó. Eu já venho pra cá. Eles estavam brincando aqui. Daí já juntaram todos os brinquedinhos. Guardaram ali nas caixinhas. Eu ligo o ar pra poder ficar mais fresco o quarto. Porque aqui tá terrível de tão quente. E é isso. Vou começar. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço, mais ou menos. Aqui dentro, ó. Quem tá ali? Quem tá ali? Nossa, o bebezinho que já tá um bebezão. Você tá agarrado, Teu? Coitado. Vem pra cá, mami. Gente. Gente. O bebezinho que quer falar. Gente. E o bebezinho ainda vai botando. A mami mostra aqui, ó. Vamos mostrar assim. Aqui. Aqui, gente. O bebezinho dos raios ainda tá no bebezinho portátil, né? É meu. E aí depois a gente vai mandar ele pro bebezinho. Quando você tiver o quê? Uma caminha, né? Uma caminha. Verdade, né? O que é isso? É, os minutos que a mami tá gravando. Vamos começar? Sim. Então fala assim. Vem acompanhar o vídeo. Fala, papai, um like. Fala. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Se inscreva no canal da mamãe. E se inscreva no canal da mamãe. Um beijo. Um beijo. Gente, então, a primeira coisa que eu faço aqui é arrumar as roupinhas. Então, aqui, ó. Já vou pegar a do Zion. Aqui já tá os conjuntinhos e sem de dormir separado. Vou pegar também pro Beni, pro Matheu. Aqui. O Matheu vai dormir com essa blusa. Deixa eu ver. Vem com esta. E aqui embaixo, eu tenho algumas calças de pijama. Ó, já vou pegar essa daqui, ó. É o conjuntinho. Os meninos estão precisando de pijaminhas. Então, tem que me organizar pra poder arrumar. Então, aqui tá a roupinha dos três, arrumadinho. O pijaminha, que cada um vai dormir. E eu vou colocar lá no meu quarto as coisinhas em cima da cama. Vou mostrar pra vocês como eu organizo. Daí, gente, eu coloco assim, ó. Tudo arrumadinho aqui as coisinhas deles. Então, aqui tá do Beni, do Matheu e do Zion. O Zion dorme de manguinha comprida. Porque ele ainda é pequenininho, né? E a gente liga o ar lá. Mas os meninos dormem só de blusinha normal. Se tiver muito, muito calor, eles dormem só de body, né? Body blusa. E se tiver muito, 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 muito calor exagerado, eles dormem só de fraldinha. Daí, gente, eu posiciono tudo aqui. Isso aqui são as coisinhas do Zion, porque ele é o primeiro, né? Então, o Zion, eu lavo os olhinhos dele com soro. Eu limpo o narizinho dele com esse... Esse... Ai, meu Deus. Esqueci, gente. Mas esse spray aqui de água de mar. Eu limpo, né? Eu sprayo no narizinho dele, dois jatos em cada um dos ladinhos. E limpo com o cotonete, limpo os ouvidinhos. Daí, passo o secastela no rostinho dele, pra não dar bolinha. A pomadinha que eu uso nele. O Zion, eu passo o óleo, porque a água daqui, ela tem muito calcário. Então, eu passo o óleozinho nele. E perfuminho pra dormir. Aqui tá o creme, porque nos meninos eu passo o creme, não passo o óleo. E também uso a pomada aqui da Mostela também, pra trocar a fralda, tá? A escovinha, essa daqui é do Zion, essa daqui é dos meninos. E daí, fica assim, aqui em cima. Gente, isso aqui, eu faço aqui no meu quarto, tá? Os meninos estão lá na banheira, o Lucas tá correndo o olho neles. Por isso que eu aproveitei esse vídeo de hoje pra gravar. Porque como o Lucas tá aqui, né? Nesse horário que eu tô dando banho neles. Então, fica mais fácil pra eu poder gravar. Ele me auxilia. Então, eu consigo compartilhar um pouco melhor. Pelo fato do Lucas tá aqui, né? Nos dias que ele está aqui no horário, nem sempre eu encho a banheira do Zion. Então, hoje eu não vou encher a banheirinha do Zion. Eu vou dar banho nele na ducha. Mas os meninos já estão na banheira. E, gente, aqui tá com luz. Tá ligado aqui a luz? Por quê? Porque eu tô gravando pra vocês. Mas, normalmente, deixo tudo assim, mais fechadinho. Agora que eu já vou começar a baixar as luzes. Vai começar a ficar um pouco mais escuro. pra vocês no vídeo. Mas, é por causa dos meninos, tá? Então, aqui a luz ainda tá acesa. Mas, eu ainda vou apagar pra tirar eles de lá. Eu deixo eles tomarem um banhozinho assim, mais longo. Pra eles ficarem mais relaxados. Sobre a janta, né? Os meninos estão almoçando no horário de duas horas. Que é o horário de almoço espanhol. Então, eles tomam um café. Um café da tarde, assim, mais reforçado. Nesse período de cinco horas. Que é o que é antes deles dormir. Então, eles tomam esse café, assim, mais reforçado. E tomam um leitinho pra poder dormir. Que o Ben também toma ainda um leite, tá? Gente, então. Aqui, ó. Esse aqui não pode ver um telefone. Que ele acha que é tirar fome. Oi, mami. Os meninos estão aqui na banheira, ó. Com alguns brinquedinhos. Pra poder brincar um pouquinho. E eu vou dar banho neles. Eu tô usando aqui, ó. O shampoo. E o condicionador. Da Boti. Gente, eu simplesmente amei. Amei, amei, amei mesmo. É, aqui também tá um sabonetinho deles. De tomar banho. Da Amostela. Mas eu encomendei também o sabão. Da Boti. Porque eu achei muito cheiroso. Da Boti. Da Boti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele apaga e ele acorda pra mamar por volta das três, mas eu vou gravar também a rotina aí da madrugada pra vocês verem, só que o Zayo ele não acorda muitas vezes, tá gente? Então, vamos começar o pulo aqui pra colocar essas crianças pra dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, mamãe. Gente, agora são 5 horas. O Zayel acabou de mamar. Inclusive, ele tá aqui, ó. Esperando pra lutar. E hoje o Zayel fez cocô. Agora. Normalmente ele não faz. Mas eu vou trocar ele. E ele mamou, vai arrotar. E depois eu vou colocar ele lá no bercinho dele. Tô caindo de solta. Vou colocar ele lá no bercinho dele. Com uma chupeta. Pra ele voltar a dormir. Que a gente adora um pouquinho mais. Tchau. 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 Gente, 5h10, eu acabei de apagar as luzes de novo. Só ficou a luz e a perombra pra poder eu me orientar, né? E hoje eu deixei a luz um pouco mais forte ligada pra vocês conseguirem ver. Mas agora eu vou voltar a dormir, 5h10. Gente, 5h53, o Beni acordou. Eu saio de picados. E a história é a Bíblia e não é só que só. É, amor. Bom dia, vida. Não pode mais na Bíblia da mamãe, tá? Deixa a mamãe arrumar assim pra você, ó. Assim. Isso aí, Zocelita. Tá lindo? Gente, o Beni eu já troquei, né, filho? Ficou com 6h03, o Teteu também acordou. Dá um sorriso, filho. Deixa eu ver o seu sorriso, amor. E aqui é assim, ó. Já começa o dia lendo a palavra de Deus, né, meu amor? Dá, lá. Aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, com esse vlog aqui, era pra mostrar pra vocês a nossa noite. É, já mostrei tudo aí, né? Pra vocês acompanharam. Qual que funciona aqui. É, até agora esse horário da manhã. Eu deveria ter dormido um pouquinho mais cedo. Uau, Teteu. Tem não, amor. Isso foi que a mamãe ganhou no chá de mulher da igreja. Daí, vou trocar os meninos aqui. Eu ia fazer um vlogzinho pra vocês acompanharem aí a nossa rotina da manhã. Mas acho que eu vou gravar amanhã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não, bom dia! Bom dia! Olha aqui. O dia já inicia, entendeu? Olha lá. Ai, não! Ai, não, gente. Vou colocar o dia igual a minha. Ih, tá. O que deu? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like. Não esqueça. Isso ajuda muito aqui. É, também. Escreve aí nos comentários que horas que as crianças dormem. Que horas que as crianças acordam por aí. É. Eu vou tentar ver se eles teitam um pouquinho a mais. Não tenho realmente. Eu teitei muito tarde. E eu tô com sono. Pé. É, ó. Cuidado. Eu tô realmente com sono. Mas se eles não deitar, vou fazer o cortadinho na manhã deles. E vamos começar a inundir, tá bom? Um beijo novo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!